. 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 Desde criança eu odiava assistir a filme de terror. Sabe aquelas crianças que ficavam com um edredom assim, cobrindo a cara, cobrindo o corpo inteiro, mas ficava de olho na TV? Então, eu era esse tipo de criança. Então, quando eu tinha 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade e por aí, esse trio demoníaco aqui me conseguia tirar várias noites de sono. Mas até então, não dormir não era o maior dos problemas. O problema maior, com certeza, era o calor. Por exemplo, numa noite de calor, eu ficava envolvido no edredom. E era muito ruim aguentar esse sofrimento, porque eu suava que nem um porco velho. Eu não lembro direito em qual série eu estava, mas era antes do primeiro colegial. Eu acho que era na sexta série ou quinta série, alguma coisa assim. Os moleques assistiram a um filme chamado O Exorcista. Aí então, já viu, né? Nossa, Rafael, você assistiu a um filme do Exorcista? Não! Nossa, truta, tem uma parte que a mina vira cabeça em 360 graus! E de tanto, de tanto, de tanto, os moleques encheu o saco, foi assistir essa merda na casa do meu primo Eric. E no final das contas, aconteceu o quê? Fiquei várias noites sem dormir por causa dessa diabla. Me arrependi de ter assistido. Seguindo em frente então, Jason, Menina do Exorcista e Fred Krueger eram os piores que me tiravam o sono. Eram os melhores do terror de antigamente. Hoje em dia, é lógico, é uma bosta. Os filmes, por exemplo, do Jason, fizeram aquele tal de Jason X do ano 2000 e lá vai cacetada. Eu nem lembro, eu assisti esse filme. E eu achei uma porcaria. Eles acabaram com a série Sexta-feira 13, que era muito da hora. E o que me dizem então do Fred Krueger? Cara, o Fred Krueger virou motivo de piada também. Eles montaram aquele, fizeram aquele filme Fred vs Jason, que na minha opinião, eu torcia pro Jason, mano. Porque o Jason, truta, quando ele era pequeno, ele sofria bullying, tá ligado? Porque ele era feio pra caramba. Aí ele foi lá pro acampamento, que eu esqueci o nome do acampamento e morreu afogado. Daí ele levantou, tudo endemoniado, tá ligado? Começou a arrebentar toda aquela pivetaiada que zoava ele. Do trio demoníaco que eu comentei então, só sobra ela agora. O que dizer dessa moça? Com certeza foi a melhor atuação de mulher endemoniada que eu já vi na minha vida. Puta merda, cara. É difícil mesmo de assistir essa droga, hein, mano? E não ter medo. Ih, você não tá ligado, mas ela apareceu num episódio do Supernatural. O nome dela é esse aqui, ó. E ela é uma detetiva. Ela ajuda o Jim e o Sam a fazer as paradas lá, que eu já esqueci também. Eu já esqueci a temporada que ela aparece e o episódio também. Mas procura no YouTube pelo nome dela, você vai achar. Beleza? Bom, galera, sobre o Halloween, eu acho que ia ser muito da hora participar um dia dessa festa, que é muito bacana. Que as pessoas... É cultura lá nos Estados Unidos fazer isso. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre essa festa, mas eu ia adorar participar dessa parada um dia. Quem sabe, né? Quem sabe? Mas é isso aí, galera. Se você quiser saber sobre o Halloween, procura no Google. E é isso aí, beleza? Ó, não deixe de se inscrever no canal, divulgar o vídeo, porque assim você me ajuda muito. Muito obrigado pela participação que você está tendo aqui no meu canal, me ajudando na divulgação, se inscrevendo, botando em joinha. É isso aí, um grande abraço pra você. Cacete, que merda é essa, mano? Acabou a luz aqui? Puta, velho. Cadê minha lanterna? Caramba, eu vou ter que ir até o gerador agora, mano. Aí. Meu Deus. O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso, velho? O que é isso? 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 Obrigado.